Fala galera, e aí beleza? Hoje mais um vídeo, eu vou mostrar aí pra vocês a instalação do gas pedal da Torque One Essa daí é a caixinha que eu tô mostrando pra vocês primeiramente Neste momento eu vou mostrar pra vocês o plug do pedal, ele vem com aquela fitinha vermelha ali em cima Que é o sisteminha de trava deles, vocês vão puxar essa travinha pra cima e ele já vai liberar esse plug pra vocês poderem tirar ele Agora eu vou puxar essa travinha e soltar o plug pra mostrar pra vocês O plug já soltou, que é o plug original do carro E agora eu vou mostrar pra vocês, plugando já na afiação do gas pedal da Torque One Como vocês podem ver o encaixe é perfeito e é igualzinho ao original E ele também vem com o clipezinho pra travar E agora eu vou mostrar pra vocês também, encaixando o outro plug, né, que é o que vai ligado no próprio pedal Então agora vocês vão ver aí, plugando aí no pedal, tá? Ele também vem com essa trava de segurança aí, que vocês estão vendo Vou plugar ela e vou mostrar pra vocês Pronto, os dois plugs já estão encaixados aí do Torque One Do gas pedal E teoricamente já tá tudo pronto aí Já tá tudo instalado, tá tudo pronto Como vocês podem ver, é muito rápido Em menos de dois minutos a gente consegue fazer essa instalação Agora eu vou mostrar pra vocês O último passo Que é conectar a caixinha, né Esse módulozinho que eles tem É a afiação original deles Que é bem simples E agora vocês estão vendo aí, eu ligando ela E prontinho, agora é só esconder a afiação Essa afiação toda, essa caixinha atrás do pedal Ou na parte de cima ali do Do painel Né, por baixo do painel E é isso aí, tá prontinho Essa é a instalação, muito simples pra vocês verem